Coceira na região íntima da mulher, dor ao urinar e com um corrimento? Coceira na vagina, dor ao urinar, atraso menstrual e corrimento branco ou esverdeado podem ter explicações diferentes. Você pode estar com mais de um acometimento ao mesmo tempo, como, por exemplo, infecção urinária e infecção vaginal. A maioria desses sintomas pode ser justificado por uma infecção vaginal. Essa infecção vaginal é conhecida como vulvovaginite, as mais comuns são Candidíase Vaginose bacteriana Tricomoníase A presença de alguma dessas infecções pode explicar os seus sintomas. Coceira na vagina A coceira na vagina pode ter diversas causas. Desajuste na flora normal vaginal Infecções sexualmente transmissíveis, ISTS Alergia ao látex da camisinha Redução de estrógeno Alergia a produtos de higiene A coceira na vagina precisa ser avaliada pelo médico ginecologista ou médico de família. Com a história clínica e o exame físico, o médico poderá avaliar se a paciente está com alguma alergia no campo exterior à vagina ou se há alguma infecção na parte interna da vagina. Como posso aliviar a coceira na vagina? Para aliviar a coceira, é necessário identificar a causa da infecção e fazer o tratamento correto e completo. Caso a coceira na vagina seja causada por alergia, é necessário identificar o que está provocando a reação alérgica e afastar o agente irritante para acabar com a coceira. Antes de tomar qualquer medicação, é muito importante passar por uma avaliação médica para que haja identificação do que está causando a coceira. A partir da avaliação, o médico poderá indicar o melhor tratamento para o seu caso. Isso pode ser feito com uso de pomada interna vaginal ou com comprimidos que devem ser tomados via oral. Candidíase Candidíase é uma infecção vaginal causada pelo fungo candida. Os principais sintomas são Corrimento vaginal branco e espesso Coceira e irritação na vagina Dor ao urinar Dor durante a relação sexual A candidíase não deve ser tratada quando a mulher está sem sintomas. Porém, na presença deles, é importante fazer uma consulta médica para melhor indicação de qual medicação usar. Em geral, o tratamento consiste no uso de pomada vaginal medicamentosa utilizada por 7 a 14 dias. Vaginose bacteriana Além de coceira na vagina, a vaginose bacteriana provoca corrimento vaginal cinzento e normalmente com mau cheiro, peixe podre, dor durante as relações sexuais e ardência ao urinar. O tratamento da vaginose pode ser feito com medicamentos antibióticos orais ou pomada vaginal com antibiótico. A vaginose pode ser transmitida para o parceiro, por isso ele também pode precisar receber tratamento. Tricomoníase Em alguns casos ela não provoca sintomas. Quando estão presentes, os sintomas podem ser Coceira vaginal intensa Corrimento vaginal abundante Odor fétido Sangramento após a relação sexual O tratamento dessa infecção, feito com antibióticos orais, é de extrema importância principalmente em mulheres grávidas. Ela pode causar efeitos adversos na gestação inclusive perda gestacional. Dor ao urinar A dor ao urinar pode estar presente nos casos dessas infecções vaginais como a candidíase, a vaginose bacteriana ou a tricomoníase. Porém, uma infecção urinária pode ser uma outra explicação do seu problema. Corrimento branco e esverdeado Esse tipo de corrimento é comum nas vovovaginites explicadas acima. É muito importante prestar atenção no tipo do corrimento, no cheiro, na cor e na quantidade. Essas informações são úteis para caracterizar qual agente está causando a infecção. Coceira antes da menstruação No período pré-menstrual, as alterações hormonais provocam mudanças no pH interno da vagina e isso pode favorecer a proliferação da flora habitual da vagina. Com isso, é comum as mulheres apresentarem sintomas de candidíase, como a coceira, antes da menstruação. Busque ajuda profissional Consulte um ginecologista ou médico de família para essa avaliação e indicação do melhor tratamento para seu caso. Esses sintomas são bem irritativos e podem impactar a qualidade de vida da mulher.